E aí pessoal, beleza? Aqui é o Tevaldo Novaes, hoje eu vou fazer a demonstração aqui de como desenhar um kiwi, uma fruta Então eu vou falar aqui enquanto eu vou desenhando E aqui eu vou começar fazendo um esboço Aqui a gente faz meio que o formato de um ovo, um pouco oval A fruta não precisa necessariamente fazer o formato correto dela Porque existe fruta de umas formas, outras frutas podem ter outras formas Então não precisa necessariamente ser um formato certo, como se for um retrato, uma coisa assim Então aqui eu vou fazer outro pedaço aqui Vou fazer um inteiro e outro pedaço Aqui eu vou fazer um círculo Aqui e aqui eu vou fazer a parte da casca Aqui eu vou fazer a parte da... Onde fica o talinho dele, da flor E aqui eu vou fazer aquela parte do meio lá, tem os caroços E o kiwi também eu acho uma fruta muito... Bonita assim pra desenhar Aqui a gente faz... Aqui onde vai ficar os caroços É só um... Um risco mesmo pra ter uma base pra pintura Aqui eu tiro o excesso do grafite com uma borracha, com limpa-tips Pra gente vir trabalhando com o lápis de cor Aqui eu vou começar trabalhando esse aqui de trás com o lápis sépia Vou forçar um pouco bem o lápis aqui Aqui tem um... Um pouco de sombra né Que forma a sombra do... 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 Pedaço Então eu vou trabalhar aqui com o lápis sépia Bem... Bem... Mais forte Aqui eu vou... Trabalhando um pouco mais... Um pouco mais leveza na mão... Desse lado... Vou fazer um degradê aqui... Vou fazer um degradê aqui... Um pouco de sombra... Apesar do que eu... Venho com o lápis sépia... O preto foi essa parte aqui do talinho que ele tem, aqui eu dou reforçada também, me encontro aqui com esse pedaço, reforçada com o preto, aqui eu vou ver que tem mais um, dá pra reforçar mais com a cor mais escura. Então pessoal, a gente começa com essas cores aí, a cor realmente da fruta não é essa, mas a gente começa com essas cores pra vir sobrepondo e trazer aquela cor realmente da fruta. Então eu vou trabalhar mais um pouco com o CEP aqui. Aqui eu vou com o marrom, eu vou trazer um pouco mais pra fazer mais um degradê aqui, em toda a parte aqui da fruta. Aqui nessa parte aqui tem um ponto de luz, a gente vai deixando um pouco mais suave aqui, fazendo um degradê, pra que fique esse pontinho de luz aqui, pra dar um aspecto mais realista à fruta. É, fruta são coisas que não precisa ser perfeito pra, formato perfeito pra sair com a pintura da fruta. Como eu já disse no início do vídeo, você pode fazer, não precisa de tanto perfeição no formato delas, porque existe fruta da mesma espécie que são em formato diferente. Então necessariamente não precisa ser o formato perfeito. Você tem que acertar mais nas cores do que no formato dela. A cor da fruta que a gente busca mais chegar, se aproximar do real. Aqui também vou passar toda essa área aqui, o marrom, vou pôr mais força na mão aqui na espalha de baixo aqui. E aí E aí E aí Amém. 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 Bom, eu já trabalhei com essa cor agora, eu vou trabalhar com vermelho indiano. Vou trabalhando toda essa parte aqui que eu trabalhei com marrom. Nessa parte aqui de trás eu vou trazer mais um pouco, reforçar mais. Aqui em cima também eu vou passar ela, esse vermelho, de forma um pouco mais fraca. Sempre deixando esse ponto de luz aqui. Aqui eu vou trabalhar com o bistre, que é uma cor que é puxada por sépia. Vou reforçar aquela mãozinha que a fruta tem. Como vocês podem ver aí é um misto de cores que você vai usar, que vai dar uma forma na pintura. Aqui eu vou deixando essa área de luz aqui. Aqui eu vou trabalhar com vermelho indiano. Reforçando mais alguns pontos. E aqui eu vou fazer essa parte aqui do pedacinho aqui. Vou trabalhar essa parte aqui com sépia. Não vou trabalhar tão forte como nesse lado aqui. Eu vou até reforçar um pouco mais aqui ó. pra dar uma dividida aqui né, porque aqui já é outro pedaço da fruta. Então eu vou dar uma reforçada aqui pra dividir mais. E aqui eu vou trabalhar com ele de forma mais fraca. Passar de forma mais suave, com mais leveza na mão. Eu publiquei alguns vídeos aí pessoal no canal desse tipo aqui. Desenhando algumas frutas aí. Algumas pessoas falaram ah, me ajudou bastante. Então eu vi que teve um feedback bacana. Então eu resolvi trazer mais alguns vídeos assim do tipo. E... Espero que esteja chegando aí no canal aí. Se inscreva também. Se gostar do conteúdo. Quem nunca viu meus vídeos. Primeira vez tá vendo aí. Então se tiver um feedback bacana eu vou trazer mais vídeo. Então... Vocês também podem deixar sugestões aí nos comentários aí. Para próximos vídeos que eu posso tá trazendo aí no canal. Então pessoal agora eu vou vim com esse verde aqui. Que eu... Ele não tem o nome em português. As rosas green. Vamos fazer um contorno aqui. Lembrando que eu não trabalhei essa parte aqui ainda. Mas... Eu vou trabalhar nela. Mas eu resolvi partilhar o cor verde aqui. A... Trazer aquele formato do... Do pedaço aqui. Fiz um inteiro e outro. Só o pedacinho. Só a bandinha. Então pessoal. Eu começo com... Fazer o contorno de forma mais forte. Eu vou fazendo um degradê. Conforme eu vou... Trazendo a pintura mais pro meio aqui. É... Esse vídeo aqui vai sair... É... Ele não... Ele vai sair... É... Eu tô gravando ele na... Quinta-feira. Ele vai sair lá pra... Sábado ou domingo. Não sei ainda. Quando eu vou publicar. Então pessoal. Vou... Fazendo a pintura aqui. Passando ele de forma bem... Bem... Suave. Passando o lápis de forma bem suave. Que essa não é a cor realmente do... Do... Do piuri. É só uma cor... Pra ter uma base assim. Uma cor primária. A primeira quer dizer né. Pra... Ter uma base. Que eu vim trabalhando com as outras aqui. Eu vou deixando esse espaço no meio em branco. Porque ela é... A fruta que ela tem essa parte no meio aqui. Que tem no branco. Então agora aqui eu vim trabalhando com esse verde. Vou reforçar bem o cantinho aqui. Nas bordas. Com esse verde aqui. Ele já tá... Ele é um verde... Dois lápis... Escolar a Fabricastel. Então... Eu não tenho mais... Esqueci o nome da cor. Porque ele já tá... Bem... Acabado já. Aí eu vou... Passar tudo na borda aqui. Aqui... Aqui já tá tudo na borda aqui. E assim tá tudo na borda aqui. Aqui... Aqui... Tem pegado aqui. Tem pegado aqui... Tem que superar isso aqui. Tem que... Tomerando aqui. Amém. Amém. Pessoal, agora eu vou vir com o verde bem mais fraco. Eu vou trabalhar com ele de forma bem mais forte. Bem mais... Pressionando mais. Vou pressionar ele até o meio. Vou colocar mais pressão aqui. E vou fazer isso aqui. Em toda... Em toda a parte aqui da fruta. Lembrando que eu passo primeiro o verde. Porque se eu fazer os caroços aqui com preto. Aí eu vim trabalhando com o verde por cima. Ele vai... O verde vai passar e vai borrar todo... Toda a cor preta que eu passar aqui na... Na parte do caroço. Então vai ficar horrível. Então... Você não trabalha primeiro com... Com o verde. E você aprende praticando. Você faz alguns trabalhos aí. Você faz alguns trabalhos aí. Você passa primeiro... Cura esporte. Vem... A maioria é... É feito assim, né? Mas... Nesse... Nesse... Nesse tipo de desenho aqui, né? Nesse tipo de... Detalhe aqui. Se eu for passar o preto. Depois vim trabalhando com o verde. Ele vai borrar toda... A parte aqui da... Dos caroços. Então vai ficar horrível. Então a gente trabalha primeiro com o verde. Para depois vim... Fazendo os caroços. Agora eu volto com aquele mesmo verde. Aqui. Próximo aqui. Eu vou trabalhar um pouco mais. Com ele. Vou reforçar aqui. Nessa parte aqui. É... Eu vim com aquele verde anterior. Vou reforçar mais um pouco. Por cima. Vou fazer tipo um... Uns riscos aqui. Com ele. Aqui naquela parte do caroço. Vou fazer... Um dos riscos. Partindo do meio. Para... Para as bordas. É... Lembrando que... Aqui é um desenho realista. Pessoal. Como vocês podem ver aí. Eu... Eu gosto de trabalhar com... Outros modelos assim. Um dos tipos de desenho. Eu gosto mais do... Do realismo. O realismo é um pouco mais demorado. Você trabalha com mais... Mais cores. Você vem trabalhando com mais cores. Trabalhando com mais detalhes. Meio que seja um desenho raro. Mas... Saia com aspecto realista. Vou fazer um desenho raro... Ah, pessoal. 1941. Aqui no meio... Nesta parte branca. Não. Comproco. Procureção. Bom. pra não que a que aspecto de branco bem suave mesmo passar o dedo aqui pra não ficar totalmente branco né e agora eu vou trabalhar com preto vou fazer aquelas escarouço então eu vou fazer pequenos pontos aqui de forma aleatória não precisa ser perfeito o legal é esse trabalho de forma aleatória fazer um laudo cá lembrando em todo o redor aqui dessa parte branca aqui eu vou trabalhar fazendo os caroços já vai dando aquele aspecto bonito para a fruta é uma fruta que eu acho bem bonita outra fruta que eu acho bonita também pra desenhar um morango talvez eu vá trazer em próximos vídeos aí diga aí no comentário que frutas você quer ver no próximo vídeo desenhada por mim um passo a passo que nem esse aqui a gente trabalha todo todo o redor aqui a gente coloca um pouco mais de pressão na ponta do lápis e aí e aí Agora eu vou vir com um sépia e vou dar uma esfumaçada aqui no pulsinho aqui. Aqui pessoal, agora eu vou vir com uma borracha aqui e vou passar aqui no meio aqui, eu passei o lápis verde aqui, mas eu vou passar a borracha aqui para tirar um pouco de excesso, essa é uma borracha que faz uns detalhes aqui, que é a 1,0, vou ainda reforçar mais aqui com o preto, os caroços, agora eu vou vir trabalhando aqui a parte da casca aqui com o marrom novamente, que eu acessou o sépia, de forma suave também, fraca. E aí 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 Aí aqui eu vou vir com o vermelho indiano. Bom pessoal, aqui para fazer alguns detalhes na polpa da fruta aqui, eu vim com essa caneta branca aqui da Sakura e vou fazendo alguns pontos de luz aqui. Passando de forma fraca aqui, em todo o entorno aqui, vou fazer alguns tracinhos aqui. Depois eu passo o dedo por cima para tirar um pouco de excesso aqui. Bom pessoal, aí eu vou passar o verde aqui para reforçar um pouco mais a questão aqui do... da borda aqui da casca. Só para dar um destaque mesmo aqui. Aqui também eu vou voltar com o sépia e vou reforçar aqui só para dar um destaque aqui também. Eu volto aqui com o preto. Destacando aqui. E pronto a fruta finalizada aqui pessoal. vou fazer um detalhe aqui que é a sombra, né? aqui embaixo para dar uma valorizada na pintura. Vou fazer uma sombrinha aqui para dar mais uma beleza, né? para dar mais uma destacada. Vamos deixar o fundo em branco. Aqui eu faço a sombra com o preto. Reforço bem aqui no encontro com a fruta aqui e vou fazendo um degradê. Nessa parte aqui também do... Estão melhor fazendo isso. Estão melhor fazendo isso. E aí eu faço o dedo aqui que serve também para esfumar. E venho com o sépia porque eu vou fazer a sombra aqui e tem... Pega um pouco da luz da fruta, eu vou passar o sépia. E o vermelho indiano aqui, dá uma reforçada, passo o dedo novamente, passo a caneta borracha Então é isso aí pessoal, o desenho está finalizado aí, espero que você que está assistindo esse vídeo tenha aprendido alguma coisa, meu objetivo aqui é motivar pessoas a desenhar né, aprender a desenhar, como eu tive dificuldade eu aprendi muita coisa com o trabalho dos outros, então motivar alguém aí que tem interesse em aprender a desenhar, o que é aperfeiçoar, até se inspirar também né, criar seus próprios desenhos aí, então é isso aí pessoal, quem gostou, quem não é inscrito se inscreva aí, quem gostou deixa uma curtida aí, e até o próximo vídeo.